Fala galera, tudo bem? Tudo jóia? Bom, começando essa série de vídeos aqui, que eu pretendo gravar mais ou menos quinzenalmente, de músicas que eu gosto de tocar, que me influenciaram, me influenciam até hoje. Hoje eu vou começar com o tema de Jacó do Bandolim, chamado Santa Morena, uma composição de 1954. Beleza? O jeito que eu gosto de tocar. Um, dois, três. 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 Um, dois. Valeu!